Olha pra isso aqui, gente, ó. Faz uns cinco dias que todo dia aparece um arco-íris. Esse veio bem no meio do mar, ó. Obrigado, meu pai. Gente, dois metros de bicha, tá amando muito a praia daqui da gente. Eipso! Olha que cena linda. Gente, fazia tempo que a gente tinha marcado esse nosso encontro aqui, ó. Só os das antigas, né? Thaís e Teixe, peitão. Meia carregada. Exato! Cadê o casal? Gostão! Gostão! Queria apresentar a vocês aqui nesse feriadão de Dia dos Pais. Vem cá, meu amor, vem cá. Vem cá. Namorado de pau. Eeeee! Eeeee! Namorado! Eeeee! Namorado! Fechou! Namorado! 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 Fábio! Fala, não tem a feira, Thaís. Não tem a feira, Thaís. Não, ele tá mesmo. Não tem a feira, Thaís. Não tem a feira, Thaís. Verdade seja bem, cara. Dê de Dia dos Pais pra todo mundo, minha gente. Praia, Ney? Ó, mano, uma delícia. Nunca vi na vida. Primeira vez. Você nunca viu o mar, não? Nunca. Mas tá transtornada, viu? Gente, babuzinha já ligou pra ela logo cedo, acabou com o dia dela. É mentira, assim. Você comprou uma saca de feijão por cem reais? Também, mamãe? Uma saca de feijão? Meio fácil. Meio... É sério que eu preciso arrumar um casamento pra você. Ah, pois quero não, viu? Você precisa ser feliz também, sabe? De jeito nenhum. Tô muito bem feliz sozinho. Já comecei com os amigos meus. A gente fazia uns testes. É sério. Pessoal oculto que gosta de música clássica. Entendeu? Passear na praia. Vamos. Curtir um pouquinho da prainha. Agora? Diz que o sol foi embora? Poxa. Crê em Deus, pai. Todo poder. A gente se ligue. Tudo meio lima a levar. Sério. A gente vai passear agora na praia. Vamos estressar bem muito, velho. Beixou. Desde que três foi. Beixou, mas não pode tocar. Quando eu mexe é papapapapapapá. Por que a rainha do programa de Elástica? 1 no 1, 1 no 2. 1 no 3, zigue-zague, zigue-zague e sai. Ué, essa não chegou lá no Ceará. Ei, vamos... É brincadeira do Elástico. É brincadeira do Elástico, pô. Agora só. Duas almas se encontraram. Eita, paúgas, como é mulher. Eita. Outra, outra, outra. Você é uma. Oxi, baixa, baixa. Soco, soco, bato, bato, bato. Eu peito mole, vem. Soco, soco. Peraí, chato. Soco, soco, bato, bato, soco, soco. Canta, meu amor. Não tem energia. Soco, soco, bato, bato, soco. O xixi, o xixi, o xixi. Mas energia. É até começar com artes de história, hein, meu amor? Bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco... Errou. Você errou? Ele é você não errou, não. Ele é com o Fernando Dudu. Venha, quando venha. Pô, você pode ficar no seu dedo, sei que foi lá. É, vamos lá, vamos lá. Cuidado, viu? Na parte do soco, por favor. Vamos lá, vamos lá. É de brincar, você viu? Vamos lá. Vai, meu cão. Pega aí, presta o santo, agora é guerra mesmo. Ih, gente. Pera aí, vamos lá. Um, dois, três, vai. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, vira, vira, soco, bate, soco, vira, soco, bate, soco, Cuspa nele não? Fast, viu? Sim. Brincadeira. Vamos lá. Soco, soco, pato, pato, soco, soco, vira, vira, soco, pato, vira. Venho! Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eu, eu! Vem, Lucas. Não, uma coisa cada vez, Lucas. Pega aí. Não, volta e faz. Não, 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 não. Não, chega. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Obrigada, na escola. Deixa o seu amigo esta. Tu nem pra escola. Ei, bochecha de albóbora. eu queria dar o melhor de você? vamos lá soco, soco, bate, bato não, minha mãe, vai ela não sabe vai, vai soco, soco, bate, soco, soco, vira, vira soco, bate, soco, vira, soco, vira soco, bate, viga deixa eu levanto soco, soco, bate, bate soco, soco, vira, vira soco, bate, soco, vira, soco, vira eee eee Carlos foi lento com o Lucas vai, Du Carlos foi lento com o Lucas Dudu é fanho vamos neganei, venha para mulher neganei 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 vamos mulher, diz que coisa eu não sei ligar nenhuma porra, acho que era carinho joga o fazenda, não é lima, joga carregadíssimo e não teve nem a sua história porque eu não respondi não vai responder nada é que eu jogo o fazenda, ficou quieta ô Dudu eu vou fazer você, gente nossa, nossa anciã, Paulo não pode beber não pode beber assim porque no outro dia ele nem fala, nem respira porque era minha casa, minha casa toda a vida foi assim, a papá ela nunca soube beber, entendeu? se entrega ao mundo da cachaça ia para a praia, ficou na piscina que não foi para a praia eu passei muito a peste eu estou fora sim, meu amigo, choveu eu vou entrar como numa gente é pesadíssima gente entramos aqui no quarto da Thaís porque ela estava fazendo safadezinha com o Dudu aí todo mundo entrou aqui entendeu? não, mas é falta de respeito com os colegas que ficam lá fora comendo e ouvindo barulhos aqui de vocês entendeu? não foi não? Bruno, venha Bruno ninguém transa aqui não vem a peidar aqui dentro não pode entrar pronto, isso venha todo mundo para cá pode não, meus amores entendeu? eu passei de amigos vocês se trancaram entendeu? era sem graça era sem graça porque eles só podem estar onde eu estou se eu sair eles tem que ir a piscina não, Thaís não, mas gente, estava todo mundo comendo lá, né não? minha filha feia, viu? estava todo mundo você também estava não, não, não